DJ Lindo Mix Você pode fugir 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 Pode apagar na esquina Pode me desprezar Pode apagar na esquina Pode me humilhar Pode me chuchudar Pode me torturar E na verdade a Maria E na verdade a Gazija Pode apagar na esquina Pode apagar na esquina Pode apagar na esquina Pode apagar na esquina Que menina tão bonita Que menina tão bonita Que menina e fofinha Minha senhorita Pode apagar na esquina Olho para cima Olho para baixo Olho para a esquerda Olho para direita Pode fugir Tata Pode apagar na esquina Pode apagar na esquina Tata Você pode fugir Tata Menina bonita O que você quer? Fala comigo o que você quer Menina bonita O que você quer? Fala comigo o que você quer Eu quero dançar E vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero passear E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas minha menina Eu gosto de você Minha senhorita Eu quero a você Mas minha menina Eu gosto de você Minha senhorita Eu quero a você E quando eu olho para cima Tu olhas comigo Olho para baixo Tu olhas comigo E quando eu olho para a esquerda Tu olhas comigo Olho para direita Na 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 Tata É Pode fugir Tata É Pode fugir Tata Você pode fugir Tata É Pode apagar Tata É Meninas bonitas Todas que estão aqui presentes Podem fugir Vamos apanhar nas vidas Vamo lá 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 Mas minha menina Eu gosto de você Minha senhorita Eu quero a você Mas minha menina Eu gosto de você Minha senhorita Eu quero a você E quando eu olho para cima Tu olhas comigo Olho para baixo Tu olhas comigo E quando eu olho para a esquerda Tu olhas comigo Olho para direita Na 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 Tata Tata É Pode fugir Tata É Pode fugir Tata Tata Você pode fugir Tata É Pode apanhar E na Paca Nesta noite no clube eu sou de uma dama linda para dançar Esta negra maluca que vem em minha frente só dá para chamar Ela tem lindo corpo e as outras meninas estão a cobiçar Ela dança bonito que os homens fofinhos estão a delirar Ela mexe 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 E seu corpo bonito em maria de Deus Esta noite eu sou de uma dama linda para dançar Esta noite eu sou de uma dama linda para dançar Esta negra maluca que vem em minha frente só dá pra chamar Ela tem lindo corpo e as outras meninas tão a conviçar Ela dança bonito e os homens no filme estão a delirar Ela mexe, ela mexe, ela mexe e o seu corpo bonito Ela mexe, ela mexe, ela mexe e o seu corpo bonito Esta noite eu só vim pra dançar Esta noite eu só vim pra dançar Vim da chela e DJ, já é um goma e DJ Vim da faca e DJ, esta noite eu vim pra dançar Vim da chela e DJ, já é um goma e DJ Vim da faca e DJ, esta noite eu vim pra dançar Esta noite no clube eu só quero uma dama linda pra dançar Esta negra maluca que vem em minha frente só dá pra chamar Ela tem lindo corpo e as outras meninas tão a conviçar Ela dança bonito e os homens no filme estão a delirar Ela mexe, ela mexe, ela mexe e o seu corpo bonito Ela mexe, ela mexe e o seu corpo bonito Ela mexe, ela mexe e o seu corpo bonito Ela mexe, ela mexe e o seu corpo bonito Esta noite eu só vim pra dançar Esta noite eu só vim pra dançar Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de falar, vê se que você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de negar, vê se que você me quer Antes de onde você ligou? Antes de onde telefonou? Todos os dias você me liga, mas quando há tempo não fala nada Afinar, queres o que? Quando ligas, queres o que? Quando pipas, eu te ligo, não fala nada Queres o que? Seja lá, você me quer Nega lá, você me quer Já pode jurar e eu se maria, mas eu sei Você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de falar, vê se que você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de negar, vê se que você me quer Estou com bradas, você zanga Minha prima, você zanga Minha mulher e mãe dos meus filhos, estou com ela Você zanga Afinar, queres o que? Queres o que? Todo lado, onde vaso, dá-me seguir Queres o que? Finge lá, você me quer Nega lá, você me quer Pode jurar e afirmaria, mas eu sei Você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de falar, vê se que você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de negar, vê se que você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de falar, vê se que você me quer Na tua maneira de olhar, vê se que você me quer Nesse teu jeito de negar, vê se que você me quer Na tua maneira de olhar, vê se você me quer Na hora do jantar Minha menina Ela é bonita Mas tem problema Não sabe cozinhar Põe maquinagem Pinta as unhas Mas tem problema Não sabe cozinhar É puro problema Ir no mercado É puro problema Visitar em minha mãe É puro problema Ir no mercado É puro problema Agora, quem me dá? Quem me dá? É a entregada É a entregada É a entregada Na hora do almoço Quem me dá? É a entregada É a entregada É a entregada Tchuna, baby Já dei Mini ceia Já dei Sapato nice Com salto alto Também Já dei Cozinhar É-é Refogar É-é Pilota bem O cara O mágico O fogão É-é É girinha Fofinha É lindinha Fofinha O problema É que ela só sabe fazer Tchatina Minha mulher é bonita Muito bonita Mas quando entra na cozinha Ela não cozinha Só faz style Com panela Xinga com panela Na hora do jantar Ela faz gente Menos É um exemplo Para as crianças Para as crianças Mas ela diz É a força da mudança Quem me dá? É entregada É sim É entregada É sim É entregada Na hora do almoço Quem me dá? É entregada É sim É entregada É sim É entregada É Na hora do jantar Olha amor Eu estou com fome As crianças também estão com fome Estou com fome Bebê Ele pode cozinhar Por causa das unhas O que? O batom O batom Eu estou com fome Eu estou com fome Quero comer agora Quero pintar estas unhas Ah Não, não, não Não me venhas com story Eu não estou com fome Eu quero comer As crianças também estão com fome Olha, olha o João Olha o João Está com fome Eu estou filho Está com fome Eu estou filho Eu estou com fome Está com fome Está com fome Eu estou com fome Eu estou com fome Ah, uai, mano Tchê Mr. Dino, Alfa, Miss Liar 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 I LOVE CRYSTALLE